A Polícia Civil de Rio Preto tenta localizar os criminosos que assaltaram um homem ontem à tarde em uma saidinha de banco. Os bandidos levaram dois malotes com dinheiro e atiraram na vítima. O crime foi em frente a esta agência bancária que fica no bairro Boa Vista, em Rio Preto. Segundo a polícia, um funcionário de uma revendedora de tratores de 66 anos tinha acabado de sair do banco com dois malotes com dinheiro. A vítima foi abordada por um homem que estava do lado de fora e tentou segurar os malotes pedindo socorro. O criminoso pegou o revólver e atirou, acertando no abdômen do homem e fugiu levando dinheiro. Um comparsa esperava em uma moto a poucos metros do local. O funcionário foi levado para Santa Casa, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil deve usar imagens de circuito de segurança para tentar localizar os criminosos. A Santa Casa informou que a vítima passou por cirurgia e não tem previsão de alta. Quero fazer um alerta para você. As agências bancárias estão movimentadíssimas por conta da liberação do saldo das contas inativas do FGTS. Por isso, toda a atenção, porque nesses períodos com certeza vão aumentar o número de casos de crimes de saídinha de banco. Então, meu amigo, evite sair com o dinheiro em espécie. Se não tiver como, se você não tem conta ali na caixa, certifique-se de que não tem ninguém observando a movimentação. Fique atento para não ser vítima, como foi esse caso. Esse caso ainda não tinha relação com o FGTS, mas sempre envolve a saída do banco. É o momento que as pessoas mal intencionadas e os bandidos estão ali observando toda a movimentação. Muitas vezes você tira aquele dinheirinho que não estava contando, fica feliz, ou sai falando no telefone, ou então não guarda o dinheiro da maneira correta e corre o risco de ser a próxima vítima. Então, todo cuidado é pouco justamente para evitar problemas nesse período.